Vamos lá filmar aqui o meu salto. Aí vai ela. Isso aí não salta. O António também ia bem, se não fosse aquele toxico ali. Muito bem, muito bem António. Então, vamos lá. Obrigada. Boa noite pra nós. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL